Olá, boa tarde! Começa agora o JTV Ufima. Vamos aos destaques de hoje. Homens morrem soterrados em estrada no Maranhão, preso suspeito de matar travesti a pedradas em barra do corda. Entenda a importância do aterramento elétrico para evitar acidentes e prejuízos com a queima de equipamentos. Pesquisadores da Ufima estudam uma nova abordagem para combater o mosquito da dengue. E o professor e ex-reitor da Ufima, Natalino Salgado, é o nosso convidado do quadro Sala de Entrevista. Em pauta, os preparativos para o Dia do RIM com ação especial no município de Alcântara. O nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 12 de março, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Dois homens morreram soterrados após um desmoronamento na MA-323 entre Paulo Ramos e Marajá do Sena. O acidente aconteceu na segunda-feira. As vítimas, identificadas como Micael Aurélio e Luiz Caetano, eram motoristas. Eles tentavam fazer reparos em uma ponte que, por causa das chuvas na região, apresentava problemas. Um grupo de pessoas resgatou as vítimas ainda com vida, mas os dois homens morreram no local. A rodovia é a única estrada que liga Paulo Ramos à cidade de Marajá do Sena. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Maranhão informou que enviou uma equipe ao local para isolar a área e realizar ações emergenciais na via. Foi preso o homem acusado de matar uma travesti em Barra do Corda. Francisco Ramos foi capturado em uma ação das polícias civil-militar no interior do município de Tumtum. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. O suspeito foi identificado devido às imagens de uma câmera de segurança. A travesti Riana, de 21 anos, foi assassinada com 10 pedradas na cabeça. O acusado já tem passagem pela polícia por tentativa de feminicídio. A polícia civil apreendeu cerca de 4 quilos de drogas em uma operação contra o tráfico em Timon. O material foi achado na casa de um homem, que seria responsável pelo armazenamento de entorpecentes em uma região da cidade. A polícia encontrou ainda uma pistola e uma submetralhadora, além de apetrechos usados pelo tráfico. Olha, quando o equipamento não é corretamente aterrado, aumenta o risco de acidentes com pessoas e prejuízos também com a queima nos equipamentos, ainda mais agora no período chuvoso. O repórter Robert Oliveira conversou com um especialista sobre esse assunto. Oi Ana, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham aí pelo JTV Ufima. Isso mesmo, quando começa aí o período de chuvas, essa é sempre uma grande preocupação com relação às descargas elétricas, os raios e tudo mais. E muitas casas que possuem deficiências na estrutura, nas instalações elétricas, podem acabar sendo um risco aí para as pessoas. E o aterramento serve justamente para isso, para proteger não somente a integridade dos equipamentos elétricos, mas também a integridade da vida das pessoas, porque podem sofrer aí com as descargas elétricas e acabar perdendo a vida por conta disso. Nossa equipe entrou em contato, conversou com o Gabriel Vieira, que é executivo de segurança do trabalho aqui da Equatorial Maranhão, que passou para nós algumas dicas importantes. Vamos acompanhar. O aterramento faz parte de um sistema de proteção das instalações elétricas. Então é um dispositivo hoje utilizado para, no caso de fuga de tensão, na própria carcaça do equipamento, num curto circuito que possa haver, ele possa escoar toda a energia que tem ali, em volta naquele contexto, para a terra. Para evitar que isso seja diretamente num toque acidental, uma pessoa que possa colocar a mão num objeto que esteja em curto e ele sofra uma descarga elétrica. Teve um caso que aconteceu recentemente lá no município de Senador Larroque, um adolescente de 16 anos acabou morrendo enquanto cantava em uma igreja evangélica, segurava o microfone para cantar, ela acabou recebendo uma descarga elétrica e perdeu a vida. A igreja, onde ela frequentava, acabou passando por uma perícia e a equipe pericial encontrou deficiências nas instalações elétricas. Grandes equipamentos também têm os aterramentos específicos, então a própria carcaça tem um ponto de aterramento específico para escoar qualquer energia, seja energia estática, seja energia gerada de algum curto. Pois é, só que para fazer o aterramento não pode ser com uma pessoa sem a capacitação para fazer isso, então tem que entrar em contato com os profissionais necessários, eles vão saber como realizar esse aterramento elétrico. Então, indicamos sempre buscar um profissional da área específica, porque o aterramento vai ser dimensionado de acordo com cada instalação. Então, o período chuvoso demanda de mais atenção do que normalmente a gente tem em instalações elétricas. Então, ser sempre atenção em locais que podem ser alagados, por exemplo, uma chuva forte pode causar alagamentos, e esse caso de alagamento pode invadir alguma residência, algum ponto comercial. É importante que haja manutenção disso, observar se está próximo de alguma tomada, para desligar a chave do disjuntor específico, para ter a proteção das pessoas. Equipamentos que possam estar próximos de janelas, próximos de alguma área que possa estar molhado, também a gente recomenda que seja feita uma manutenção antes do uso, porque ele pode ter entrado em curto, oxidado alguma peça, um componente elétrico também. Pois é, Ana, dicas importantes, dicas preciosas, principalmente nesse período aí de chuvas aqui em São Luís e também em todo o estado do Maranhão. Ficam as dicas para todo mundo que nos acompanhou aí até agora. Essas foram as informações de hoje. Ana, eu volto com você. Obrigada, Robert. E o Brasil já registrou mais de 300 mortes por dengue, de janeiro até o início deste mês de março. Os dados são do Ministério da Saúde. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a repórter Luísa Rabelo. Boa tarde, Luísa. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Os dados são aí do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde e levam em consideração os meses de janeiro, fevereiro e os primeiros 11 dias aí do mês de março. De acordo com o levantamento, os casos prováveis da doença chegaram a 1.538.183 e estão sendo investigadas 854 mortes. Dentre esses casos prováveis, 55% são de mulheres e 44,5% são de homens. Os principais sintomas da dengue são dor de cabeça ou atrás dos olhos, febre alta e persistente, náusea e vômitos frequentes, diarreia, pressão baixa, diminuição da urina, dores musculares e nas articulações e manchas vermelhas na pele. A explosão de casos de dengue aí pelo país fez com que oito unidades da federação decretasse emergência em saúde pública. Essa medida facilita o acesso a recursos federais, o que ajuda no monitoramento e no combate da dengue. Vale destacar que aqui no estado está disponível a vacina contra a dengue para crianças de 10 e 11 anos. E é sempre bom lembrar que é preciso prevenir. Como a gente pode prevenir? Um exemplo prático disso é não deixar água parada em pneus ou em reservatórios abertos. Então essas são as informações sobre os casos de dengue aí que tem explodido pelo país e é sempre bom estar atento e prevenir. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. A pesquisa foi conduzida por Tailana de Lima no Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais. E foi motivada pelo aumento dos casos de arborviroses em todo o Brasil. Essa pesquisa começou visando as problemáticas crescentes, tanto no estado do Maranhão como no Brasil. A ideia do estudo surgiu através dessa necessidade. Óleos Essenciais extraídos de plantas como Jardineira, Cravo da Índia e Mastruz foram empregados no estudo como potenciais viáveis para combater o mosquito transmissor da dengue, a Aedes aegypti. Então o nosso grupo de pesquisa foi buscar alternativas sustentáveis para isso. Então, através dos óleos essenciais de Jardineira, Cravo da Índia e Mastruz, plantas conhecidas bastante na medicina popular, principalmente do Maranhão, transformamos eles em formulações bioativas e atuamos em todas as fases do Aedes aegypti, como ovo, larva, mosquito adulto. Em todos eles conseguimos ver uma importante atividade ativa. E isso foi super eficaz para que o trabalho fosse adiantado e trouxesse valores e também vantagens muito importantes como a economia sustentável do produto que a gente está formulando, assim também como a biodegradabilidade, que está trazendo também a questão de parar com a resistência do mosquito Aedes aegypti no caso dos produtos que a gente está utilizando. Durante o estudo, os óleos essenciais mostraram ter compostos químicos capazes de controlar e combater o mosquito Aedes aegypti em todas as suas fases de vida, uma opção segura para o meio ambiente e para a economia. A pesquisa teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. Segundo o presidente, pesquisas como essa são importantes para a saúde pública estadual e nacional. Essa pesquisa, especialmente, tem trabalhado em uma coisa que é fantástica, porque além da questão de ter uma descoberta, ela precisa ser barata que todos possam usar. E o mosquito Aedes aegypti é uma situação que a gente sabe das dificuldades que a gente tem de enfrentar o preventivo. Então essa pesquisa visa muito isso e está dando bons resultados. Com ela, outras pesquisas a gente tem feito. A pesquisadora destaca a importância da FAPEMA no financiamento e fomento da pesquisa. É uma grande vitória para a gente, como pesquisador, também como acadêmica do curso de Química Industrial, para a gente é uma grande vitória. Para o coorientador, a universidade foi fundamental para que a pesquisa fosse elaborada, uma ponte entre o pesquisador e a experiência científica. Então a universidade, de certa forma, ela é essencial para isso, porque ela vai conseguir mostrar para a gente que tudo que a gente aprende, tudo que a gente aplica é para o mundo todo, certo? É tudo para a nossa sociedade. Então é isso que o nosso grupo sempre tenta levar e principalmente ficamos muito, muito felizes pelo incentivo da universidade. As expectativas para alavancar e expandir o estudo são altas, com propostas de levar essa descoberta para outros estados e mercados. Nós queremos trazer uma questão de trazer um produto não só com potencial regional, mas com potencial nacional, potencial mundial. Então nos próximos meses vamos estar tentando fazer com que esse produto chegue de forma efetiva ao mercado. Olha, parabéns para a Taylana, aluna aqui da UFMA e todos os pesquisadores também parabéns a todos os pesquisadores envolvidos neste trabalho. Vamos lembrar que estamos no mês de março, mês em homenagem às mulheres e a Taylana é um exemplo de jovens mulheres cientistas e pesquisadoras. Então muito sucesso aí na carreira dela. E o Hospital Universitário do Maranhão vai realizar uma ação especial no Dia do Rim, que é celebrado no dia 14 de março. E sobre esse assunto, a jornalista Luísa Rabelo conversa com o professor, ex-reitor da UFMA e médico nefrologista, o doutor Natalino Salgado. A ação global do Dia do Rim terá novamente o apoio do Hospital Universitário aqui da UFMA e acontece no próximo dia 14 lá no município de Alcântara. Aqui ao meu lado o professor, doutor Natalino Salgado, que vai estar nessa ação, tem papel importante durante essa ação e vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, satisfação de retornar aqui na nossa TV UFMA. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse quais ações, quais serviços, na verdade, serão oferecidos nessa ação global. Então, você sabe que a doença renal no mundo inteiro é uma doença que eu diria que ela é negligenciada pelos órgãos de saúde do mundo inteiro. O Brasil não fica diferente. E nós temos hoje 10% da população mundial, até mais, que tem algum grau de doença renal. E ela cresce exponencialmente 9% ao ano. Cresce por quê? Cresce pela presença cada vez mais frequente do diabetes, obesidade, hipertensão, hipertensão e diabetes são as causas mais frequentes. A longevidade, os maus hábitos de vida, droga, cálculo renal, doença hereditária, uma série de circunstâncias. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Internacional de Saúde, ela criou esse dia mundial do rim. E a cada ano tem um slogan. Sim. Então, às vezes, é cuidar do rim da criança, da mulher, do diabetes, da hipertensão, que são as principais causas. Mas, esse dia mundial do rim, agora, ele trabalha a saúde dos rins. Sim. E com uma alerta, que é da importância, o foco é dosar, cuidar dos rins, dosando a creatinina. Porque todos nós e a população, isso já está popularizado, de que ele conhece açúcar no sangue, que é diabetes, que vai doar da sua glicemia, gordura no sangue, dose o colesterol. Mas, quando se pergunta em relação aos rins, às vezes não sabe que tem um exame que é muito simples, que é a creatinina ou exames de urina, você pode detectar precocemente. Então, o foco dessa campanha vai ser, entendeu, o diagnóstico da doença renal crônica e o acesso ao tratamento. Nós temos uma identidade, a universidade, o hospital universitário, muito grande com Alcântara. Porque nós temos há mais de 10 anos pesquisas do grupo da nefrologia, que eu coordeno, e essas pesquisas já produziram várias teses de doutorado, certas ações de mestrado, de tudo. E nós temos uma equipe multidisciplinar. E nós já fizemos por duas vezes essa ação lá em Alcântara. O ano passado nós fizemos aqui, na universidade, aqui no centro pedagógico Paulo Freire. Mas hoje nós estamos retornando pela segunda vez numa comunidade lá de Alcântara, no povoado lá, que se chama Itamata Tioa. E aí a escolha pelo município se deu através dessas pesquisas, então? É, porque lá a universidade já tem pesquisa na área de cultura, entendeu, tem uma série de ações. E nós já temos essa identidade da pesquisa com essa detecção de doença renal e risco cardiovascular. O que é que nós programamos a nossa equipe do hospital universitário? São vários profissionais da Nefro, enfermeiros, estudantes. Nós temos várias ligas, ligas acadêmicas que trabalham com a hipertensão, ligas acadêmicas que trabalham com a larga, que trabalham com afecções renais. Nós temos hoje o hospital universitário, é uma referência como um centro de doença renal. O que a gente faz, tem projeto de pesquisa de campo, trabalhando com comunidades que têm prevalência de doença renal, como nos quilombolas, lá em Alcântara. Mas nós temos um centro de prevenção, temos uma unidade que faz tratamento de diálise, tanto a hemodiálise como a peritonial, e temos transplante e temos pós-graduação. Então é uma referência para o Brasil, nosso hospital universitário na área renal, e também em outras especialidades que se sabe, né? E aí, professor, além do hospital universitário ser referência, essa ação, então, reforça aí o compromisso do hospital universitário com a saúde dos maranhenses? Exatamente, com a comunidade. Embora a nossa equipe, que vai aproximadamente de 30 pessoas que vão estar lá, mas dessa vez nós fizemos algo mais. Nós precisamos oferecer algo mais para a comunidade. E aí nós fizemos uma interação com o presidente lá do SESI, que é o professor Diogo, e aí ele mobilizou a equipe, então o SESI vai estar muito forte lá, com muito espaço, e nós vamos poder tirar sangue, fazer exame oftalmológico, medicar, atender adultos e crianças. Nós vamos elaborar consultas com uma ficha e que nós vamos estabelecer alguém que tenha fator de risco cardiovascular. E esses pacientes vão estar catalogados e vão ter acompanhamento no hospital universitário. Então vai ser uma ação global, embora o foco seja doença renal, cuide dos seus rins, né? Porque é muito prevalente na população mundial e no Brasil não é diferente. Só em tratamento de pacientes que estão fazendo hemodiálise, ou estão fazendo diálise peritonial, que a gente chama de terapia renal substitutiva. Transplante e medicamento passa de 5 bilhões de reais. E medicina é prevenção. Quando você consegue identificar com uma dosagem de creatinina, com uma anamnese, via antecedentes familiar, hipertensão, diabetes, obesidade, fumo e outras informações relevantes, detecta a doença, a gente pode paralisar a doença e fazer um tratamento conservador e minimizar o impacto disso lá na frente, você perdeu o rim. Você fica numa fila para fazer hemodiálise. Se não conseguir, morre. E depois, na fila também para fazer transplante, hoje você tem mais de 40 mil pessoas, 38 mil pessoas na fila para fazer transplante de rim. Nós realizamos o primeiro transplante, nós montamos a equipe no ano de 2000 e já fizemos quase 800 transplantes no Maranhão. Nós somos uma referência. Mas o paciente que fica na fila para fazer o transplante, ele fica fazendo a hemodiálise, metade do percurso morre com complicações cardiovasculares. Então, esse dia, 14 agora, quinta-feira, é fazer esse foco, esse alerta da importância da doença renal e alertar a população. E isso precisa também, nós estamos com um projeto para ser aprovado também no Ministério da Saúde, que é a área de capacitação. para que todos os profissionais espalhados em capitalidade desse Brasil, na atenção primária, que trabalham, entendeu, ali com as comunidades, possam fazer o diagnóstico. E quando você dosa a creatinina, nós temos parâmetro de calcular a filtração glomerular e estabelecer estágios. O estágio mais iniciais fica com o clínico. Aí, quando avança mais, vai para o nefrologista. Então, essa que é a relevância desse dia 15, que o Hospital Universitário vai estar em peso com o SESI. Dia 14. Com o SESI, vai estar, inclusive, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, né? O secretário Tiago também está nos apoiando e também o prefeito, Secretaria de Saúde. A partir de que horas, professor? A partir das 7.08 horas da manhã, de quinta-feira, do dia 14, com o apoio da Prefeitura de Alcântara. Só para a gente finalizar, professor, a gente está falando de prevenção e eu queria que o senhor deixasse um recado final sobre, a gente está falando de saúde dos rins, quais cuidados as pessoas devem ter para essa prevenção, para não chegar nesse estágio? Primeiro, ter uma vida mais saudável, do ponto de vista de alimentação. Então, uma alimentação saudável, ter uma atividade física, não ganhar peso, porque a obesidade é um fator de risco. E sabendo que as principais causas são diabetes e hipertensão arterial. Então, tem que ver o padrão hereditário. E se você cuidar precocemente, desde a juventude, você pode demorar ter o diabetes e a hipertensão, ainda que tenha doença familiar. Porque a hipertensão arterial, no ambiente familiar, depois de 50 anos de idade, se você tem pai e mãe hipertensos, metade vai ter hipertensão. Você tem que saber conviver com isso e tratar, para poder você proteger os rins. E medicina é prevenção, porque a doença, ela é silenciosa e ela é democrática. Ela atinge todo mundo, mas é silencioso. Então, você tem que ter cuidado, o fumo, a obesidade, o excesso de sal, beber bastante líquido, porque você pode ter também prevenção, uma predisposição para ter cálculo renal. E se você não beber muito líquido, você tem mais chances de desenvolver cálculo nos seus rins. Professor, obrigada por suas explicações. A gente falou um pouquinho aqui sobre a ação global do Dia do Rim, focado no Dia do Rim, que acontece no próximo dia 14, lá no município de Alcântara. E eu queria parabenizar... E que a população se mobilize para se fazer presente, viu? É isso, professor. E parabenizar também o HU por ser referência, não só no tratamento de doenças dos rins, mas de uma forma geral. Parabéns, professor. Isso se deve muito à equipe de profissionais que trabalham na nossa instituição. Obrigada. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao professor Natalino Salgado. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevista no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima terça-feira para você. Acompanhe também o resumo com as notícias do vídeo. Acompanhe também o resumo com as notícias do vídeo. Legenda Adriana Zanotto